Olá, eu sou Gabi Paína, do Namu. Você já notou que o ioga tem ficado cada vez mais popular? Um dos motivos pode estar relacionado ao fato de que ele ajuda a tonificar os músculos de maneira geral, aumenta a concentração, melhora a postura e equilibra o lado espiritual. Ou seja, é um exercício completo que trabalha corpo e mente. Você sabia que essa prática possui muitas modalidades? Desde os tipos milenares até os métodos mais modernos, o que pode te confundir um pouco na hora de escolher qual combina mais com você. Por isso, eu vou te apresentar uma lista com algumas modalidades de ioga mais comuns aqui no Brasil, falando um pouco sobre os estilos, as características e as recomendações. Vamos começar pela considerada mais popular, o Hatha Yoga. Essa modalidade é composta por exercícios corporais, respiratórios e práticas de relaxamento. E é um estilo muito conhecido no mundo ocidental. Ele é indicado para quem quer focar mais no corpo, porque ele ajuda a melhorar o condicionamento físico e a flexibilidade corporal. O segundo estilo é o Iyengar Yoga. Essa modalidade prioriza a precisão. E apesar de ter origem no Hatha Yoga, ele se caracteriza também pelo uso de acessórios como blocos, cintos ou almofadas. Essa modalidade pode ser muito boa para quem quer trabalhar a postura, a coordenação motora, além de aumentar a flexibilidade e melhorar o condicionamento. Nossa terceira modalidade também veio do Hatha Yoga, é o Ashtanga Yoga. Nessa modalidade, a maioria das aulas são exercícios corporais de seis séries fixas. E a cada aula, a força, a flexibilidade e a consciência vão ficando mais intensas. Chegamos a uma modalidade que vem sendo bastante comentada nos últimos tempos, o Power Yoga. Essa é a aula mais dinâmica, é como se fosse uma combinação de exercícios corporais mais intensos e uma respiração mais dinâmica. Se você é daqueles que não consegue ficar parado, essa é uma excelente opção. Diferente das outras modalidades, o nosso quarto tipo de Yoga, o Kundalini Yoga, busca despertar a energia adormecida no sistema nervoso central. Em uma aula, são praticados exercícios de respiração, contração, gestos com as mãos e mantra. Ele é muito procurado por pessoas que buscam, além do exercício físico, uma experiência espiritual e uma atividade revigorante. Já o Raja Yoga é a prática de mantras e meditação. É indicado para quem busca se sentir mais alinhado espiritualmente. Mesmo sem ter exercícios físicos intensos, ele exige concentração para alcançar o domínio mental. Ele é ótimo para quem tem problemas de ansiedade e insônia. Apesar desses diferentes tipos, todas as modalidades se alinham com o objetivo principal do Yoga, que é estar em harmonia entre os elementos do universo, o ser humano, o seu lado espiritual, respeitando sempre a nossa individualidade. Já conseguiu identificar a que mais combina com você? No nosso blog tem mais conteúdos super legais como esse, vale a pena conferir. E se ainda tem alguma dúvida, conta pra gente nos comentários, vamos adorar continuar o papo. Um abraço e até a próxima!